Fala galera do Negri do Club, estou aqui de volta das minhas férias. Hoje eu vou voltar com as minhas reviews um pouco mais técnicas. Vou fazer uma comparação direta entre dois carvões disponíveis no mercado brasileiro. Dois carvões de fibra de coco. O Canara é um deles. Que caiu no gosto do pessoal devido ao custo baixo. Ele é cilíndrico. Vou mostrar aqui para vocês o Canara cilíndrico. Feito de fibra de coco como já mencionei. E vou comparar ele com o Coco Masaya. Que é um carvão cúbico. Bem pequeno em comparação com o Canara. Os dois estão disponíveis no mercado nacional. No entanto o Coco Masaya em geral você encontra naqueles pacotinhos menores com 27 unidades. Esse aqui eu comprei, achei e comprei que é um pacote maior. Que tem 96 unidades, acredito eu. Bom, mas enfim. Nessa review eu vou estar falando dos custos de cada um. Qual que é o melhor custo, o custo mais baixo. Vou falar da duração ele durante uma sessão. Eu vou pegar como base uma review que eu fiz. De como fazer sessões econômicas que eu fiz com o Canara. Que eu fui medindo a temperatura durante a sessão. Então eu vou fazer com o Coco Masaya e vou comparar com o Canara. Para ver quantos minutos o carvão aguenta durante a sessão. Até que ponto a sessão acaba utilizando. Ou o Coco Masaya ou o Canara. Eu vou falar também da temperatura de superfície de cada carvão. Quando ele está aceso, qual é a temperatura na superfície. Para isso eu vou usar o meu multímetro digital. Que eu já mostrei em outras reviews. Além disso eu vou falar do tempo de acendimento de cada um de carvão. De cada um dos carvões. E por fim eu vou dar minha consideração ao final. E vou eleger um como o melhor carvão. Entre os dois. Comparando entre os dois. Qual é o melhor custo benefício para a gente estar utilizando. Beleza galera? Então como de costume eu vou começar então com os meus slides agora. Bom, então vamos lá galera. Começando a review do Canara versus o Coco Masaya. A batalha. Então o que eu fiz nessa review? Eu fiz exatamente o que eu fiz na minha review de como fazer sessões econômicas. Eu fiz o monitoramento da temperatura durante minha sessão. Utilizando o Canara e o Coco Masaya. Lembrando que eu posicionei o sensor a 8 cm do papel alumínio. Esse sensor está ligado a um multímetro digital. Que é um indicativo da temperatura. Que me mostra a temperatura aqui a 8 cm do roche. Lembrando que durante aproximadamente toda a sessão eu utilizei o abafador. Eu fiz uma sessão econômica. E o sensor fica posicionado bem na boca. Bem no fim do abafador. Bom, então quem quiser detalhes para o procedimento que eu fiz. Só dá uma olhada na minha review de como fazer sessões econômicas. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos para as especificações de cada carvão. Então o Canara e o Coco Masaya. Eles são carvões de fibra de coco. Que são os indicados para se utilizar no narguilho ou arguilho como queiram. No entanto o Canara ele é cilíndrico. Ele tem um formato cilíndrico. Com 4,8 cm de comprimento. Aqui eu não coloquei o diâmetro. Mas o diâmetro é aproximadamente 1,5 cm. Enquanto que o Coco Masaya. Ele apresenta um lado de 2 cm. Então são 2 por 2 por 2 de profundidade. Eles são cúbicos. Então como eu estou fazendo uma sessão econômica. Eu utilizei apenas duas peças de Canara. Que dão aproximadamente 17 gramas. E 3 peças de Coco Masaya. Que dão também 17 gramas. Aproximadamente 17 gramas. Então aqui a gente pode destacar que a comparação entre as duas sessões vai ficar fácil. Visto que a massa dos dois carvões utilizados durante a sessão é a mesma. Bom, como eu fiz o How to Pack. Então eu utilizei um BR Made. Com 10 gramas de Naclamix Orange Peach. É uma sessão econômica. Por isso só 10 gramas. Com o fumo bem soltinho no roche. E no final evitando para que ele encoste no papel alumínio. Minha furação é a furação padrão. São 3 anéis de furo. Sem furos no pino central. Então a distância dos furos da borda. Do anel da borda. De furos da borda. Para aquele mais próximo ao pino central. É aproximadamente 2 cm. Então vamos a alguns resultados. Dessa minha comparação. Então com 15 minutos eu peguei o meu sensor de temperatura. E coloquei ele, posicionei ele na superfície do Canara e do Coco Mazaya. Aqui na foto está do Coco Mazaya. Bom, a temperatura então de superfície com 15 minutos do Canara é 440 graus Celsius. Enquanto que do Coco Mazaya é 430 graus Celsius. Aqui a gente pode ver que a diferença de temperatura é bem pequena. A diferença de temperatura na superfície. Apenas 10 graus Celsius. Bom, agora eu vou falar da temperatura durante a sessão. Então aqui tem um gráfico de temperatura versus o tempo. A gente pode perceber que o comportamento da sessão utilizando o Canara e o Coco Mazaya é bastante semelhante. O pico mais alto é a 190 graus Celsius para ambos os carvões. Lembrando que a temperatura é medida a 8 cm do papel alumínio. Um ponto importante destacar é que a partir dos 10 minutos, dos 10 aos 15 minutos, a temperatura do Canara permanece a 190 graus Celsius. Enquanto a temperatura do Coco Mazaya, a 8 cm do Roche, já diminuiu 20 graus. E foi para 170 graus Celsius. Esse já é um indicativo de que o Canara consegue fornecer, durante a sessão, mais calor para o Roche do que o Coco Mazaya. Bom, outro ponto a destacar é que a partir dos 17 minutos, o volume de fumaça na sessão utilizando o Coco Mazaya diminuiu bastante. Enquanto que isso só ocorre com o Canara a partir dos 27, 28, 30 minutos. Outro indício de que o Canara consegue fornecer mais calor ao Roche do que o Coco Mazaya. Isso ocorre provavelmente por quê? A gente pode perceber que no final, apesar da temperatura do Coco Mazaya ser superior à do Canara, a gente verifica pela foto do lado, que o Coco Mazaya, ele apresenta uma área superficial, aquela que está em contato com o papel alumínio, menor do que o Canara. Duas peças de Coco Mazaya é aproximadamente o tamanho de uma peça só de Canara. Aqui no final da sessão do Coco Mazaya, a gente vê que os carvões já estão bastante pequenos. Então, ou seja, a área em contato com o papel alumínio do Coco Mazaya está bastante pequena. Então, ele não consegue fornecer a quantidade de calor necessária para produzir uma fumaça boa. Por isso, a gente nota que o volume de fumaça do Coco Mazaya diminui mais cedo do que o Canara. Bom, essas são as conclusões da temperatura durante a sessão. Bom, no acendimento, vou falar um pouquinho do acendimento agora. Bom, o acendimento dos dois duram aproximadamente 8 minutos. Se você girar eles com 5 minutos, lógico, vai durar 8 minutos. No entanto, o que eu notei com o Canara é que ele apresenta um cheiro desagradável. Principalmente, esses últimos lotes de Canara, o acendimento dele apresenta um pouco de cheiro, vamos dizer assim. Enquanto que o Coco Mazaya apresenta pouco cheiro ou você é praticamente imperceptível. Então, nisso, damos a vantagem ao Coco Mazaya, que acende no mesmo tempo, mas apresenta pouco cheiro na hora do acendimento. Bom, o custo deles. Então, o Canara hoje no mercado, ele custa aproximadamente, nas lojas de Naguili, 60 reais e 2 quilos. Então, a peça dele, o cilindrinho dele, tem um custo de 25 centavos. Então, nessa sessão econômica, eu utilizei duas peças, foram 50 centavos. Então, enquanto que o Coco Mazaya, cada cubinho de Coco Mazaya, tem um custo de aproximadamente 60 centavos. Lembrando que o Coco Mazaya é disponível, o preço dele é aproximadamente 16 reais e 27 peças. Então, é 60 centavos por peça. Então, como eu utilizo na sessão econômica 3 peças, então o meu custo total foi de 1,80. Aqui, a gente pode perceber que o custo do Canara é bastante baixo. Talvez por isso, ele seja o... talvez por isso não. Isso é um grande indício que ele seja o mais utilizado pela galera em geral. Bom, considerações sinais. Então, a temperatura de superfície, o Canara apresentou uma temperatura mais elevada do que o Coco Mazaya, 10 graus apenas. Bom, a temperatura durante a sessão. Bom, durante a sessão, o voto vai de novo para o Canara, porque o volume de fumaça utilizando o Canara durante a sessão foi bastante constante, enquanto que o volume de fumaça utilizando o Coco Mazaya diminui a partir de 17, 20 minutos. No acendimento, o voto vai para o Coco Mazaya, porque apesar dos dois acenderem no mesmo tempo, utilizando o meu fogadeiro, o Coco Mazaya, ele apresenta pouco cheiro na hora de acender. O custo, obviamente, o voto vai para o Canara, pois apresenta um custo significativamente inferior que o Coco Mazaya. E por fim, então, a gente pode concluir que o Canara é um carvão superior ao Coco Mazaya. O que eu diria para vocês é que, se os dois estiverem disponíveis no mercado, optem pelo Canara. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Me mandem comentários, dúvidas, sugestões. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho